Bem-vindo. Entraremos agora num mundo especial. Repleta de luz, som e muita emoção. Abra seu coração e embarque nesta viagem. Atenção. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. A partir de agora... O amor é o calor que aquece a alma. O amor é o sabor pra quem bebe a sua água. O amor é o calor que aquece a alma. Embalm com seu coração. O caminho de sua cabeça, em seu país, em suas pontas. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí